Pois é, o Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Iguatú, na última sexta-feira, na rua 13 de maio, no centro da cidade, fez o resgate de um homem que ficou com a perna presa em um bueiro, na estrutura de um bueiro, da própria via. Esse homem de 40 anos, ele acabou caindo neste bueiro, na rua 13 de maio, no bairro Prado, na verdade, entre o Prado e o bairro centro aqui do nosso município. Ele ficou com a perna presa entre as ferragens do bueiro. Esse acidente aconteceu no cruzamento de uma das vias, que corta a própria via. O homem não percebeu o bueiro e acabou sofrendo essa queda. E populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros e a guarnição, com o uso de uma ferramenta chamada de expansor, conseguiu libertar a perna deste homem que saiu sem maiores complicações ou ferimentos. O resgate foi filmado pela equipe do Corpo de Bombeiros, na noite da última sexta-feira. Esse fato só ganhou ampla repercussão diante dessa postagem institucional por parte do grupamento local, do batalhão local, em suas redes sociais. No dia de ontem, essa postagem aconteceu. E o alívio do homem ao ser resgatado diante dessa situação. Portanto, a tensão redobrada, enfim, esse tipo de estrutura que é muito comum em algumas vias da nossa cidade, passar por esse tipo de situação, portanto, redobre a tensão.